Aô, Estelão, o que você tá olhando aí, cara? Você gostou da Cléz, né, rapazinho? Aô, mano, você sabe que eu gosto muito dessas coletadeiras da Cléz. Mano, deixa eu colher com esse trem hoje, cara. O trem? Rapaz, não vai ter como você colher com o trem, cara, porque não posso ter uma linha de trem aqui, não, homem? Mano, na moral, por que você não vai tomar no teu Tobias, né? Conversa comigo. O Tobias, rapaz, o Tobias, ele, ultimamente, ele tá dentro da casinha dele, que é o meu cachorro. Você quer conhecer ele? Não, eu não queria saber de cachorro, não. O diabário se curtiu. Mano, o trem que eu falo é da coletadeira, homem. Você sabe que menino tem que tomar no trem mesmo, aí. Ah, agora sim. Não, pode ficar à vontade, viu, cara? Mas, ó, tem aquela regrinha, tá ligado? Limpa o pé antes de entrar lá dentro, porque não é minha, tá? Tem que eu ser pra falar isso? Você vai limpar o pé pra entrar na minha lá? Aí eu já tô limpo, cheiroso, bonito. Tem que eu ser pra falar isso, né? Tomei um banho no sábado aí, tá ligado? Então, tô tranquilo, rapaz. Isso é vergonha, rapaz. Isso é vergonha. Então eu vou pegar o trator aqui, cara, que eu preciso descarregar a X9 lá, que eu acho que tá cheia, né? Ô, belezinha, mano. Eu já vou fazer um GPS pra essa coletadeira aqui. E hoje, então, eu vou fazer um teste mal testado dessa coletadeira da Culez. Da Culez? Ó, deixa eu falar uma coisa pro seu, homem. Ah. A bazuca tá quase cheia, 85%. Não vai ter como eu ir lá descarregar, porque vai faltar grão na coletadeira. Aí, na verdade, vai sobrar, não faltar burrão. Não sei. E então eu vou descarregando esse estilo aqui, mano. Olha lá de cima. Mano, fica à vontade. O que tiver é mais fácil. Se você descarrega, depois eu passo pra lá. É tranquilo. Que beleza, então. Até porque a coleta de baixo é mais perto aí, né? Sim, até eu ir lá e voltar e dar um trampo aí. Você sabe, né? O homem é meio vagabundo, gosta de trabalhar. Aí, a gente... Melhor ficar aqui, né? Ah, eu entendo, mano. Eu entendo. Dava pra buscar o caminhão também, mas acho que é mais fácil descarregar nesse estilo aí e depois pegar o caminhão e levar pra cima, né? É, também. Quando for vender, a gente vem cá, descarrega o caminhão, vai daqui e embora, tá ligado? Mano, falando em vender, eu acho que eu tenho bastante coisa pra vender depois, cara. Você tá doido, mano? Vou ficar rico de novo aí. Tá rico tá eu. O que que eu tô administrando o banco da fazenda aqui, rapaz? Olha lá o tanto de dinheiro que eu tô. Ô, vê se a mina tá f***ing, mano. Administrando o banco, vai vendo. É que eu sou o gerente geral de lá, né, rapaz? É o gerente geraldo, né? É, o geraldo. Geraldo, aquele animador de... Como é que fala o cara lá quando é... Puxa, mano, o que que tu fala, velho? Eu esqueci, mano. Por quê? A hora que der na minha cabeça, eu falo. Aqueles caras que trabalham no condomínio... Ô, Bê! Eu tô mais lá na Câmara Eterna. Caramba, pô, o cara que colheita lixo, galera. Pô, aí... Pra acabar, viu? Cara, como que é o nome, mano? Como é que umas coisas conseguem fugir da cabeça desse jeito, velho? Cabeça de plomo? Eu esqueci, mano. Eu esqueci, eu esqueci o nome dos negócios lá. Mas uma hora eu lembro. É o zelador, zelador. Ô, zelador. O zelador é o que limpa. É o que limpa lá dentro. É o Geraldo, né? O Geraldo, zelador. O Geraldo, zelador. É. Vou nem falar desse dia que eu fui lá limpar o banheiro, lá o que eu achei lá dentro, não, rapaz. Ih, nem me fala, cara. Tinha um jacaré bravo lá dentro, viu? Nem me fala, não quero saber, não. Eu sei que tava lá dentro, lá, né, safado. De nada, não. E, mano, a colheita dele era top demais, velho. E trabalhando a 2.200 RPM aqui, em média, mano. Ó, vai vendo. Aqui tá falando que tem 10.8 metros de barra, mas isso aqui não é verdade não, viu, culés. Isso aqui não é isso, não. Tô ligado. 87% de combustível, ó. Legal, mano. Tinha falado, não, mas o X9 tá demorando um pouquinho pra descarregar aqui, hein. Essa demora um pouquinho. Você mostra quanto tem na colheita dele, cara? Nossa, cabe 16.200 ali, né, viu? Você não via, não, galera. Acho que não mostra, não, aqui, nessa colheita dele. Acho que eu mostro, sim. Dá uma olhadinha no painel, hein. Pô, eu tô cego demais. Sei lá. Não tá vendo, não. Eu, eu acho que você deve estar precisando usar óculos, galera. Tem, não, mano. Não tem, não. Tem, não? Cara, só mostra no caso do GPS, bonitinho em cima. Cara, quantos mil litros tem? Eu não tô achando, velho. Como é que funciona aqui? Você tava com o GPS, o GPS óleo, pelo jeito é o GPS óleo, pelo jeito que tá tudo torto aqui. Não, eu tava com o GPS, seu menino. Tá reto? Mas tá tudo torto aqui, homem. Tá deixando mais dente do que minha avó. Certeza. Olha aqui, tá de dente, mano. Como assim, dente? Dente, velho. Uma solinha, tá ligado? Pode ser que seja sincronização, mano. Não, pior que não é não, Stary. Tá com quina mesmo, cara. Olha isso. Ah, mas tu pôs GPS? Não, não pôs GPS, não. Ah, sei lá, então. Vamos ver. Sei no GPSói aqui mesmo, cara. Eu acho que é muito difícil ter trabalhado no GPSói, viu? Galera que me conhece, sabe? Sei lá, pra mim isso aqui foi no GPSói, hein, Guia? Sei, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá muito estranho isso aqui, viu? Tá, vamos virar aqui. E, mano, a coletadeira é bem da hora, velho. Eu gosto dessa coletadeira. Foi uma das primeiras que não é que olhou, né? Lá no São Carlos. Lembra que não é que pegou as coletadeiras? A gente alugou. Essa é a alugada também, Stary. Aluguei pelo banco aqui, viu? Alugou? Aham. Tem que tomar cuidado com ela pra não dar merda, né, pessoal? Porque senão o dono do banco depois vai dar uns tiros. Não é que essa pingada a porta não vai dar certo. Ele tem que mirar mais pra direita pra acertar na esquerda. É. Tocando torto. Tocando na cabeça pra acertar os pés, tá ligado? Exatamente. Mas aí é torto pra cima e pra baixo, não. Eu tô falando pra direita e esquerda. Direita e esquerda. É. Mano, a coletadeira é grande, cara. 80% aqui de estar com 15 mililitros praticamente, mano. Tá doido, velho. Eu acho que eu tô ficando meio maluca aqui, Stary. Por quê? Porque dá impressão que a X9 tá rendendo muito mais do que a Cresce. Mano, eu acho que dá impressão que era um pouquinho menor o granel e a barra de corte dela é maior, né? Então ela colhe mais e o tipo, a cevada dá muito, né? Rende muito. É, pode ser também. Pode ser isso aí, cara. Mas sei lá. Tá dando impressão, tá ligado? Hoje minha dicção tá como, né, rapaziada? Dá, 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 rende, rende, rende. Não sei o que que eu falo, mas tá bom. Bora. Não, vamos fazer o serviço do outro serviço do passado e do serviço de agora. O serviço que a gente comendou. Vamos fazer o serviço que a gente comendou no serviço passado? Tudo vai dar certo, mano. Não, não. Não, não. Confia, confia, pô. Nada vai dar errado aqui, né, galera? Tá, pega. Dá uma travada aqui na câmera de dentro, ó. Porque eu acho que ia sair voando igual o Batman aqui. Peguei ofendido tão, mano. Já vou descarregar outra colheitadeira. Já vai lotar essa bazuca praticamente, né? E vai ficar cheio. Caramba, essa aí é R$16,200. Sim. Essa atualização aqui veio do driver, mano. Tá dando umas travadinhas pra mim aqui. Que eu vou te falar. Tá dando agulhinha, viu? É, mano. É meio complicado, cara. Pra mim também deu umas enroscadinhas lá no começo, mano. Eu vou tomar até uma agulha aqui, porque a garganta do Ominha já tá indo daquele hater já, né? A garganta começa a usar. Pessoal, eu queria falar pra vocês, mano, que a gente tá voltando com as lives aí. Tá voltando com bastante novidade, mano. Então segue nós lá na Twitch, tá ligado? Segue nós lá. E sempre tem conteúdo da hora de vocês, mano. Mas tava meio que em off aí, por causa de alguns projetos. Mas voltamos com o tour, não é, Renan? É, projetos, algumas coisas também que andaram acontecendo e a gente tava correndo atrás aí, né? E acabou que a gente desfocou das lives de novo, mano. Tamo de volta. Tamo de volta, mano. E pra galera, eu acho que eu posso falar, mano. A galera que curte um RPzinho aí, velho, GTRP, tá ligado? Vai ter uns conteúdos legais que a gente tá abrindo em um servidor nosso, mano. Então logo, logo a gente avisa vocês, tá ligado? E, velho, eu conto com vocês, mano. Eu quero vocês lá, tá ligado? Galera que curte. Como é que é, como é que é, ô, Sterling? Ah. Aqui é o Paulo. Como é que é? Como é que é teu nome? É Paulo? Não. Paulo Atejano. Opa. Ah, é o Paulo? Não. Mano, eu vou ter que contar isso aqui, ô, Sterling. Eu vou ter que contar isso aqui pra rapaziada. Esses tempos, galera, pra quem acompanha a live, sabe aí que tava meio que jogando um servidor de roleplay. E o nome do meu personagem é o Estelera Zé Picareta. Zé Picareta. Olha o nome. Aí eu fui lá, né, rapaziada, eu fui lá, conversar com os caras numa faca lá, né, pra mim começar a meio que pegar um trampinho lá, tá ligado? Uma faca? Eita, pros caras, mano, os caras morreram de dar risada tudo lá da faca, mano. É, o importante é o que importa, rapaziada. É, porque a galera que acompanha, sabe o que o Farming, o RP, né, geralmente o pessoal que fica lá na favela, tem uns nomes bem engraçados, né, tem tijolo, Tô Chique. Tem qual que é o outro lá que eu falei, o Cimento, tá ligado? O Cimento. É um nome melhor que o outro, o apelido melhor que o outro, mano, mas é chique, velho. É chique, mano. Eita, é um negócio legal de fazer, né, rapaziada, o RPzinho. Inclusive saiu, saiu até um vídeo no canal, Steli. Ô, tapizeira, mano. Eu tirei naquele corte lá, até que eu tomei um assalto reverso aí, rapaz. Sabe como é que funciona, Steli, esse assalto reverso? Ah, eu sei, mano, eu vi, eu tava naquele dia lá. É, e eu retirei da live aqui lá, galera, que lá foi quando eu tava jogando, né, que lá usa é picareta, tá ligado? Tapizeira, mano, tapizeira, ó, voltando ao assunto aqui dos campos, então, Renan. Cara, que máquina legal de trabalhar, tá gostando? Bastante, tô pensando em comprar uma, hein. Ô, essa aí é bacana, hein, mano. E eu também tô querendo investir na fazenda, galera, comprar uma máquina nova, porque aquela máquina minha de onde ir lá, ela tá bem usada, Steli. Então, eu acho que tá na hora de trocar ela, tá ligado? É, é da hora, mano, se eu aumentar a frota, tá ligado? Eu acho que eu não vou trocar, não, cara. Eu vou manter ela e vou só adicionando mais maquinário, mano. Não sei, não sei. Tô descarregando mais uma buzuca aqui cheia. É que eu acho muito injusto, mano, porque os maquinários que você compra, ele perde muito valor na hora que você vende muito rápido, cara. Acho que o Farmer é meio sem noção nisso. É, põe sem noção nisso, né? Você vai pagar um milhão na máquina, você vai vender, a máquina tá valendo 200 mil. É, meio complicado, cara. Tipo, o maquinário perde o valor, mano, da vida é águas em cá, tá ligado, mas não tanto, né? É, mas não tanto. Porque é absurdamente o valor, né, que cai, né? Aqui chega, tipo, pessoal, você compra um maquinário, passa, sei lá, um, dois, três dias e já não tá valendo mais nada, mano. Tá valendo bastante com ele? Não tá valendo mais o Stalin, rapaz. Tô louco, cara. Tá valendo mais nada. Tá falando aqui como homem mais trabalhador, mais humilde, mais bonito, tá ligado? Melhor motorista do jogo falando que não vale nada, ó. E aí, vamos voltar lá, galera, que não deu pra descarregar tudo. Mas vai aonde, cara? Não tá dando pra descarregar tudo, Steli. Estava cheia quase já. Você não tá conseguindo dar pra descarregar tudo, Renan? Ó, mas tô falando da colheita dele, ó. De que você tá com o maquinário aonde, cara? Mas eu também tô falando da colheita dele. Ó lá. Engraçado que o Steli, a traseira da colheita dele, fica rebolando pra lá e pra cá, ó. Escreve de direita, ó lá. Olha lá, o jeito dá pra falar, né? A colheita dele tá saindo. Cadê o funk, Renan? Solta o beatzão aí pra colheita dele, vai. Não sei. Pra cantar funk, não, cara. É o beatzão, pô. MC Zé Bolota? Não tá fazendo nenhum beat. MC Zé Bolota? Não, quero saber de beatz. Opa, beatz eu saí tô lá na roxinha, viu? Só manda lá. Tá ligado, né? Só manda lá, galera. Aí, ó, já tá descarregado tudo aqui. Vão voltar pro colheita então, daquele jeito, freneticamente aí, ó. Aquele aí, aquele é do Steli que é rebolando aqui, ó. Fala, se não é o Zé Picareta na situação. Calma aí, cara. Cuidado, hein, com a picareta aí. É meio perigosa. Tem a pica, a pica Toretta também ou não? Tem também, com Toretta. Eu não sei o que tem a pica aí. Eu não perco a picaria. Rapazada. O que você tá falando, velho? Deixa eu dormir. Não, eu vou até dormir depois. É só terminar aqui, galera. Falou, fico com Deus. Um forte abraço. Não esquece, hein? Na roxinha, hein, rapazada. Vai lá. Tá na Twitch. É isso aí. É na Twitch. É na Twitch. Tá ligado? Não tem erro. Tô mesmo bando do canal. Mesma foto de perfil. Você vai encontrar lá. Tô mesmo bando? Eu vou ficar por aqui. Tchau, rapazada. Fui.